No último dia 5 de maio, sexta-feira, na solenidade de comemoração dos 188 anos da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, uma nova modalidade de patrulhamento foi lançada, a Bike Patrulha. E é por isso que neste momento eu estou aqui com o Coronel do 9º Batalhão de Polícia Militar do município de Criciúma, o Mário Luiz Silva, justamente, Coronel, para entendermos esse novo projeto, essa nova ideia também de patrulhamento para estar sendo colocada em vigor aqui na nossa cidade. Fala um pouquinho então sobre essa nova modalidade, a Bike Patrulha, aqui em Criciúma. Pois bem, costumo dizer que nós, enquanto gestores, temos a obrigação de sermos criativos e inovarmos na prestação do serviço de segurança pública para bem o prestá-lo para a sociedade, tanto no combate à criminalidade, no combate ao crime, como também nas ações de polícia preventiva, na prevenção da ordem pública. Para tanto, nós precisamos estar criando novas modalidades de policiamento, adequando as modalidades de policiamento às necessidades sociais. Nesse sentido, se insere esse projeto que estamos estartando aqui em Criciúma nessa semana, que é a Bike Patrulha. A Bike Patrulha, como o próprio nome já sugere, serão policiais que passarão a operar embarcados, conduzindo bicicletas. Estarão embarcados, estarão patrulhando com suas bicicletas. A vantagem da bicicleta, além do aspecto ecológico que ela traz para todos nós, o aspecto desafogamento de trânsito, mas no tocante, especificamente a segurança pública, ela tem um grande potencial, que é os locais onde nós conseguimos atingir com as bicicletas que não conseguimos com outras modalidades de policiamento. Eu cito, por exemplo, o policial a pé e o policial motorizado. O policial a pé, ele tem uma limitação de deslocamento muito grande, a cobertura geográfica dele é muito restrita em face da menor velocidade que ele vai conseguir cobrir em uma área. Contra a partida, o policiamento motorizado, que tem um dinamismo maior, muitos locais ele não consegue atingir. Além do policiamento motorizado, ele passa por vezes muito, entre aspas, rápido e não próximo da comunidade. Nesse sentido, a bike patrulha, ela se presta para atingir locais que estavam num claro, num espaço cinzento entre essas duas modalidades de policiamento. Que são locais onde eu preciso de uma área geográfica grande, em que eu preciso de um grande deslocamento, cobrir uma grande área, mas também que são locais em que o policiamento motorizado não consegue percorrer, em virtude de limitações geográficas, limitações arquitetônicas. O próprio trânsito, a limitação arquitetônica. Cito, por exemplo, parques. A cidade de Criciúma conta com grandes parques que são frequentados por centenas, milhares de pessoas, a depender do dia e da hora. É um local por excelência para o patrulhamento com bicicletas. Em curto espaço de tempo, a dupla de policiais será coberta toda a área de um parque. Deixa eu só, então, aqui o senhor, bem rapidamente, para a gente poder abordar esse assunto específico. Então, é uma modalidade de patrulhamento que vem, não para estar sendo utilizada em toda e qualquer situação. Ela tem um fim específico, um local específico, e uma forma de operação específica para que ela possa atender. É isso mesmo? Claro, nós temos isso mesmo. Nós temos várias modalidades de policiamento, e cada qual é direcionado para as suas especificidades. Nós temos policiamento com cachorro. Eles são empregados em uma área de policiamento, com cavalos, policiamento com motocicletas, com viaturas, viaturas pequenas, viaturas grandes. Cada um deles é direcionado para a sua especificidade. Policiamento a pé, cada qual para a sua especificidade. E a bike, ela entra para cobrir um claro, uma área cinzenta em que as modalidades de policiamento não se comunicavam. Cito novamente os parques, área comercial da cidade, área central e demais áreas comerciais, onde há um grande número de pessoas circulando, que é uma área geográfica grande, centro da cidade, Rio Mãe, na Próspera, Santa Luzia. São vários comércios, várias pessoas que transitam por todos esses espaços, em que pessoas que volta e meia são vítimas de crimes contra o patrimônio, furtos, roubos, telionados, quer seja contra o comerciante, quer seja contra o cliente. Então, a bike vem para cobrir essas áreas. A patrulha nas escolas, nós conseguimos cobrir várias, fazer o patrulhamento em várias escolas, claro, escolas com um certo nível de proximidade entre elas. Isso a bike vem para atingir esse objetivo. Deixa eu fazer duas perguntas para o senhor aqui. Eu quero tentar fazer as duas perguntas em uma só. A primeira questão logística desse trabalho. O ponto de partida será sempre que o batalhão, os policiais sairão daqui com a bike, ou terá um transporte específico, ou um transbike, ou então um outro veículo que possa transportar a bike até o local onde eles fazerem o patrulhamento. E a outra pergunta já para emendar nessa, sobre a questão do equipamento de trabalho. Essas bikes, serão bikes especiais, como é que funcionará isso? Vamos lá, começar da segunda pergunta. Quanto aos equipamentos. O policial vai ter que estar equipado para o combate. Então, ele vai estar equipado com o uniforme, com o equipamento de segurança do ciclista e o equipamento de segurança do policial. Aqui eu vou ter o policial com capacete de ciclista, mas também com colete balístico. Então, ele vai estar, vou ter que juntar essas duas, essas dois equipamentos de segurança, do ciclista e do policial militar. Com todo um equipamento, com cinto de guarnição, arma, carregadora, algema, spray de pimenta, câmera policial, colete balístico, colete tático. É um peso ali para o ciclista carregar. Além dos equipamentos de segurança, já comumente conhecidos pelos ciclistas. Quanto ao transporte. Para nós conseguirmos cobrir uma maior área possível da cidade, não nos restringirmos às proximidades do batalhão, ou somente a parques, ou somente a área central da cidade, nós estaremos operando com dois policiais, duas bicicletas e uma viatura para transporte de bicicletas. Esses com os suportes de bicicletas que nós conhecemos aí sendo utilizados pelo público civil. Então, o policial inicia o patrulhamento, coloca suas bicicletas na viatura, vai até o local em que foi designado pelo nosso setor de planejamento, realiza o seu policiamento, seu patrulhamento pelo horário que foi designado, coloca a bicicleta dele no suporte, parte para outra área. Então, a ideia é nós cobrirmos o maior número possível de áreas em um mesmo turno de serviço. Para fechar, então, aqui o nosso papo aqui. É um projeto. Ele tem data? Ele tem um prazo? Vai estar em teste para ver se funciona, se não funciona? Ou é algo que já vem como concreto já para continuar? Perfeito. Antes de responder essa pergunta, bem lembrando que isso é inédito aqui em Criciúma. É inédito em Criciúma. Não é inédito no Brasil, nem em Santa Catarina. Nós temos outras cidades que já operaram com essa modalidade de policiamento. São poucas cidades. Não é de um número muito elevado. Nós fizemos um estudo nessas cidades e quer seja estudo no tocante à organização do trânsito, ao local para o policiamento, à própria geografia da cidade. E entendemos que Criciúma é uma cidade em que essa modalidade de policiamento se adequa muito bem. Complementando a sua primeira pergunta, não, é um projeto que veio para ficar. Ele não é um projeto com data fim. Ele tem data de início, mas ele veio para ficar. Salvo se nós tivermos um decorrer da execução, uma mudança de cenário, que o projeto não se mostre viável, como esperávamos, como estudamos, como planejamos que o fosse, aí nós partimos para uma outra linha de trabalho. Mas, de momento, o projeto vem para ficar.